A fila estava quilométrica em frente a esta agência da Caixa Econômica Federal, bairro Beira Rio. Aqui muitas pessoas estão em busca do auxílio emergencial. Pelo chão é possível ver a demarcação do espaçamento entre uma pessoa e outra. Porém, muitas pessoas não respeitaram o limite. Algumas estavam aglomeradas pelos cantos e muitas na porta da agência. Porém, a maioria fazia uso da máscara. Pelo local, agentes da Guarda Municipal organizavam as filas para que todo mundo obedecesse o espaçamento da demarcação. Uma das formas para evitar a proliferação da Covid-19. Na outra agência da Caixa Econômica Federal, bairro Cidade Nova, mais cenas de aglomerações na entrada do banco. Uma equipe da Guarda Municipal fazia o trabalho de orientação. A demarcação do asfalto no lado de fora das agências bancárias visa garantir a saúde da população, já que a proliferação da Covid-19 no município é comunitária. Essa demarcação, esse espaço de 1,70m, é para garantir a segurança e, além da segurança, a sua saúde. Porque a gente sabe que hoje o vírus se tornou comunitário. Então, qualquer contato com pessoas que tenham esse vírus pode ser prejudicial à sua saúde. Obrigado. 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 Obrigado.